Muito boa noite, Dr. Mário Fernandes. Seja bem-vindo ao Conversas ao Sul. Esta é uma pandemia que está a afetar o mundo inteiro, mas de Angola temos recebido muito boas notícias com baixo número de casos. É o país da Cplp com o menor número de infectados. Estando o Inema na linha da frente do combate à Covid-19, pergunto-lhe quais é que são as razões para que haja um número tão baixo de casos no país? Bom, claramente o nosso executivo e a estratégia que foi conduzida pelo Sr. Excelência e o nosso Presidente da República, João Lourenço, e o nosso Ministério da Saúde, foi a todo custo evitar que nós caíssemos rapidamente na transmissão comunitária. Isto para darmos o espaço suficiente de tempo para constituir uma resposta de força mais adequada possível, tendo em conta as limitações do nosso sistema de saúde. e, por isso, desde o início do ano, que se optou por nós, em Angola, colocarmos em todas as fronteiras para o exterior aquilo que era o rastreamento de todos os casos suspeitos, vindos a destinos que seriam os países onde já havia transmissão comunitária, e a obrigatoriedade da quarentena institucional. É uma estratégia que deu realmente benefícios, que estão aí provados, os números demonstram isto, e é a melhor estratégia que podíamos ter adotado, visto que conhecemos também as nossas limitações. Os países europeus e do Norte da América têm para lidar com este tipo de pandemia, e, portanto, a estratégia que, no essencial, a Andola adotou, e, digamos, uma grande maioria dos países africanos, foi uma estratégia preventiva o mais eficaz possível. Esperemos que ela surta os melhores frutos até que se controle esta pandemia. O Mário é médico-cardiologista e tem alertado fortemente para a prevenção e o controle de algumas doenças, como é o caso da hipertensão. As doenças e estes doentes, no momento de pandemia, acabam por muitas das vezes a ter algum receio de ir até aos hospitais, mesmo com sinais fortes ou sintomas fortes destas doenças. É importante reforçar que, caso não se esteja bem, o melhor é contactar os serviços de saúde? Sim, se há, claramente, se há sintomas graves, o melhor recurso ainda é ir à assistência médica. Não há dúvidas que nós, classe médica e paramédicos, também jogamos um papel importante. Eu acho que, nesta altura, nós devemos estar mais disponíveis, através dos meios de comunicação e técnicos aos nossos pacientes. Eu falo do meu próprio caso pessoal e, portanto, coloquei o meu telefone à disposição dos meus pacientes, no sentido de, às vezes, podermos fazer aquilo que é o aconselhamento que, perante algumas situações, permita, através de telefone, de internet, fazer um rastreio rápido daquilo que é uma situação perfeitamente controlável no domicílio ou algo que requer o recurso ao hospital. Quando é preciso ir ao hospital, não hesite, é preciso recorrer ao hospital, porque as doenças que, nomeadamente a hipertensão e a doença cardiovascular no geral, são doenças que têm uma elevada letalidade, que podem causar a morte, podem causar doenças que têm danos quase irreversíveis e é importante que as pessoas estejam alertas dos sinais de gravidade. Doutor Mário Fernandes, permita-me que lhe diga obrigado a si e a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente e sabemos que, muitas das vezes, não estão nas melhores condições. Por isso é que fica o nosso obrigado pelo vosso espírito de missão, inabalável, pela vossa consciência e pela vossa dedicação. Eu sei que dão apenas e só o melhor para salvar vidas, fica por isso. Muito obrigado e obrigado por ter estado esta noite no Conversas ao Sul. Obrigado de nós e em nome, em meu nome pessoal e dos trabalhadores do INEMA em Angola, transmitir a todos os nossos colegas no universo da CPLP, do mundo lusófono, que também, como nós estão neste período difícil, o nosso forte abraço e também o desejo de que cumpram, como sempre, cabalmente a vossa missão, que é, em última instância, salvar vidas e ajudar o próximo. Bem-aja. Muito obrigado. São os nossos heróis, de facto. Muito obrigado.